Tudo bem, as 5 maçãs eu vou fazer por 2 esmeraldas. Você pode deixar as esmeraldas ali no cantinho quando eu vou pegar a tua comida. Ok, vamos ver aqui. 1... 2... 3... 4... E 5! Espera, cadê o dinheiro? Ei, voltem aqui! Você não pode nos dizer o que fazer! Sim, você nunca vai nos pegar vivos! Ah, você tem certeza disso? Isso não parece muito... seguro? Dá pra você parar de ser um bebezão e ficar paradinho? Ah, fun... funcionou? Meu... Geralmente, nesses vídeos, você espera que sempre dá errado e... Não deu! Ai, meu Deus! Eu acho que tem alguém... Deus olhando por mim, né? Ops! Errei! Cérebro, cérebro Subi! Por favor, alguém me ajuda Te peguei! Você tinha que ver tua cara Foi muito engraçado Aff Muito estranho Aquele golem de ferro tá vindo até a gente Hum, estranho Só um pensamento, mas talvez ficar com sua máscara Não foi a melhor ideia? Ha, claro Como que eu ia esquecer uma coisa dessa? Ai não! Tchau, tchau Era só uma pegadinha Mas o que que é isso? Ah, é uma picareta Você pode usar pra mineira pedra E se tiver sorte, diamantes Só, cuidado pra não cavar reto Steve? Steve? Steve, espera! Você esqueceu da primeira regra do Minecraft Aham, e qual que é? Nunca cave reto Pra baixo Ah, só quero que a Alex não esteja com aquela cara de convencida quando eu nascer Aham, eu avisei Sim, sim Você disse E... Feito! Ah, que bom Sabia que você ia conseguir Mas o que que você fez? Eu construí um portal que quando você entra Você viaja pra outra dimensão Ah, sério? Quer dizer Isso é terrivelmente assustador Pra você ir sozinha lá Por favor Me deixa eu te mostrar primeiro Sabe? É, vou te mostrar que é seguro Steve, você não precisa fazer isso Nananina não Nem tente me convencer Do contrário Tenho certeza que é Trão... Não, 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 não Nunca mais, nunca mais Não vou, não vou, não vou Obrigado Chega, 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 chega Hum, eu provavelmente deveria ter mencionado que é um portal pro Nether Hum, o que será que ele viu? Ah Surpresa! 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 Ah 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 O que que você tá fazendo? Sério, Steve? De novo? Hum Enfim Eu tô fazendo um lindo jardim de flores Aham Que brega Quando você tá fazendo isso Eu vou tá fazendo uma montanha-russa muito grande Com um grande salto no final Se divirta se machucando O que que você disse? Ah Nada Se divirta com essa coisa de dublê Ah Eu vou Ah Tatatatatatatatatatatata Ah Aé É facinho assim É facinho assim Eíííííííííííím Ei, eu encontrei uma coisa Hum, que isso? Eu não sei, mas eu acredito que é chamado de tan-tan-tan Tan-tan? Tan-tan! Todo saúdo tan-tan! Oh, eu queria isso Sai da frente! Ah, você já voltou Você deve estar com fome Peggy, eu colhi alguma cenoura Não, obrigado, tô bem Au! Um botão misterioso no meio da floresta Hum, parece meio suspeito O melhor a se fazer seria colocar onde eu achei Ops Uou! Ah, essa coisa nojenta não funciona mesmo Alex, o que é isso na tua mão? Hum, tem algum tipo de discagem elétrica Ah, não, 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 não Não toca nisso, não, não Ah, eu consigo ver minha casa daqui Ah! Nada mudou E se aumentar a potência? Ah, não, tem um esqueleto aqui Ah, 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 ah Ah, vou passar mal Estômago Ah, minha casa Ah, outra vez seja um botão de pressão Alex, por favor, não clica nisso Ah! Ah! Que estranho Eu achei que tinha ouvido alguma coisa Enfim Hum, onde será que o Steve se meteu? Ah! Mamãe, eu cheguei em casa Hum, Steve, você pode me passar esponja? Entrou água no meu barco Ah, claro Ops Essa não Você tá bem? Ah, ah, foi uma grande queda Ah, o quê? O que são essas coisas? Hum, parece que tá dançando Steve, para, eles não tão dançando Eles tão sofrendo Eles precisam de água Rápido, pega a esponja Mas está lá longe Rápido Não se preocupa Vai ficar tudo bem Não tá funcionando Essa não Ah, o que foi dessa vez? Rima, 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 rima Rima, 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 rima Tá bom, a gente sabe das regras, certo? É o seguinte A gente constrói uma casa para se protegerem da chuva E em troca, vocês nos dizem que é o melhor construtor Combinado? Ótimo Agora que está resolvido Posição inicial Nas suas marcas Apontar Vai! Aham! Isso, 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 isso! Ha! Boa sorte tentando superar essa Steve Isso aqui ficou nada mal Isso é incrível, Steve, eles vão amar E é assim que se faz Bom, foi justo Bom trabalho, Steve, você mereceu ganhar Hum, Steve, olha O papagaio foi pousar na sua construção Aham, é mesmo O que? Espera Ah não, 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 alguém para ele, por favor Qual o problema? É só um papo Agora eu sei o que tá aparecendo Mas está tudo sobre cor Ai, trole Eu, eu venci? É, ótimo trabalho, Steve Eu só tô falando Eu acho estranho você dizer que fantasmas não existem É, e eu só tô dizendo que eu nunca vi algo que não pode ser explicado por tipo Pode ter sido só o vento Ou alguém deve ter mentido aquilo ali Tá bom Eu acho que você tá com medo demais pra admitir Fantasmas não existem Eu sou Alex, fantasma Bem-vindo à loja de poções Você quer tomar uma poção e desaparecer? Nós temos poções invisibilidade Ninguém vai te ver, olha Ai, ai, não acredita em fantasmas, né Alex, vamos ver Ué, eu acabei de colocar essas coisas pra lá Hum, nada demais Hum, eu deveria trocar essa lâmpada Hum, eu acho que redecoramos Aham, eu acho que ele tava com frio Hum, eu devo ter pegado tão rápido que não deu tempo de cair Hum, é, é, isso Ah, qual é? Nada que eu tô fazendo tá dando certo Eu preciso pensar em algo tão assustador Que a única explicação possível é o fantasma Então, pra deixar no clima, eu preciso de trovão Mas não só trovão, relâmpagos E pra você, alguns rangidos no telhado Você acha que pode fazer isso? E você, você vai bater na porta, o mais forte Você entendeu? E agora, a gente espera Ah, quem tá aí? Alex 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 Oi, Steve Uh, quem é esse Steve? Você sabe que eu tô vendo você, né? Ah, desculpa, Alex Eu só achei que se te assustasse o suficiente Você ia acreditar em fantasma Bom, mas não há nada que você pode fazer Pra eu mudar de ideia Ué, não é eu que tô fazendo isso Eu tô bem aqui Alguém tem uma xícara de açúcar? O nosso acabou e estou fazendo bolo Ah, desforam Alex, você está em casa? Alguém? Hã? Ela não está aqui Hã? Isso me parece muito familiar Era só uma pegadinha Ah, é o mapa em que vivemos? Ah, quer dizer Eu tenho certeza que ela não vai perceber Se eu pegar emprestado um pouquinho E por um pouquinho eu quero dizer Para sempre Hum, eu acho que isso pode ser usado para... Oi Ai, meu Deus Não me assusta assim É, ser assustado não é muito legal, né? Fica a dica Enfim, o que você está fazendo? Ah, coisas da vida, né? Então, já que você não está ocupado Poderia me ajudar a fazer um bolo Ah, sim O que você precisa? Hum, aqui diz três xícaras de trigo Que eu acho que eu vi lá perto daquela colina Ah, você tem certeza que aquela colina ali E não é essa colina? Sério? Por que viajar até lá se eu tenho eles aqui comigo? Ah, perfeito Ok, então agora duas xícaras de açúcar Ah, e que tal três açúcares? A receita é bem específica Tem que ser só duas Alex, Alex, Alex Tem o açúcar, tá aqui, tá aqui, tá aqui Deixei aqui, deixei bem aqui Deixei bem aqui O que é o próximo? Próximo, próximo, próximo Calma lá O próximo item é um ovo Um ovo perfeito Vindo agora aqui pra você Vem aqui Preciso um pouquinho daqui Um pouquinho daqui Isso vem e... Ai Eu digo próximo, 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 próximo E por último, três baldes de leite Ok Três baldinhos de leite vindo agora Ai Ai, três baldes de leite que você tinha pedido Ih, é isso A gente tem tudo o que precisa pra fazer o bolo perfeito Eu vou misturar tudo e te chamar quando estiver pronto Ah, eu sou um ótimo amigo dela Talvez agora eu possa dar um presente para mim mesmo Talvez poderia ser... Eu não sei Um monte de diamante Uh-oh Hum Eu vou deixar o bolo esfriando aqui por um tempinho Ah Ai, não Hã? Hum Steve, você viu meu mapa? Não consigo encontrar em lugar nenhum Uau Oi, Alex Quase não consigo ver você aqui de cima Então, você se lembra quando eu perdi injustamente a batalha de construção? Você quer dizer quando você trapaceou? É, sim É melhor esquecer isso Bem, deixa eu te mostrar a melhor e nova casa do Steve Hum... Não sei se melhorou muito Até porque essa casa é feita só de madeira Isso mesmo, mas você sabe que é uma casa Então eu sou o vencedor aqui Mas não deixa assim menor pela aparência Alex, você ainda não viu nada aqui dentro Deixa eu te mostrar Vamos começar Cozinha, banheiro, quarto, sacada, depósito, copa, área, biblioteca, escritório, vaso, observatório, solto, sala de jantar, lareira, chuveiro e... Espera, espera, espera O que você disse? Então Eu estava percebendo o quanto minha casa é melhor que a sua Você me parou antes de eu poder terminar para não te humilhar Psss Tão óbvio Ah E se você prestar atenção É um chuveiro, Alex Sobe aqui Não vai se arrepender É, tá bom Mas antes disso Você disse lareira? Ah, tá bom, Alex Eu sei o que eu falei, tá? Tá bom Deixando claro Você construiu uma lareira Aham Numa casa Aham Feita de madeira? Sim Honestamente, você não sabe nada sobre construção Uma pequena lareira Em minha casa pequena Madeira Ai, não Ai Eu vou pular Eu vou pular Me pego Não se preocupe, Steve Eu pego Ai Ai É tão triste você ver Algo que você construiu tão duro Pegando fogo Eu sinto muito, Steve Mas Quanto tempo você ficou construindo? Um montão Trinta segundos Você roubou meu mapa, né? É Talvez eu pegue seu mapa Ai, Steve É tão incrível ver a vila coberta por toda essa neve Olha Até os villagers estão se divertindo um monte Ah, parecia tão divertido Aham Mas o que? Ai Ai Que que é isso? Lá, olha pra cima Esse é Você? Ué Que estranho Eles parecem Que estão vivos Se mexeram Como se estivessem vivos Daqui a pouco vai dizer que a gente está num globo de neve também, né? Uh Alex Você não acha que... Steve É claro que não estamos Não seja ridículo Eu estou te dizendo Eles estão falando Espera Você não acredita que essa tocha é o sol deles, né? Apaga ela e vamos ver Ei Quem apagou a luz? Ah Eles estão gritando Eles estão gritando Eles estão gritando Eu estou gritando O que vamos fazer? Steve, calma É só não entrar em pânico Ah Você não acredita que tem alguém controlando a gente, né? Né? Eu retiro o que disse Esse é o momento perfeito para entrar em pânico Ah Ah Säl Ramirez Ah Existe Alex, Alex Ah, o quê? Ai, que bom que você acordou Ok, eu encontrei algo super, ultra, mega legal E eu quero que você veja Ah, ok, eu vou esperar você aqui fora, tá? Ah, tá bom Tô te esperando, sem pressa Ai, eu disse que entendi Tá pronta? Ah, já chega Ah, mas que... Está procurando por alguém? Como eu? Chegou aqui Alex, deixe-me apresentar para a Pérola do Ender Com isso eu posso jogar tão longe quanto eu quero e... Eu vou pra lá Teletransporte na mão Isso é muito legal Ai, meu Deus, eu posso tentar? E deixar você quebrar Ok, Alex, como se isso acontecesse Ai... Quebrou... O que foi isso? Ah, nada Nada, nada, nada Olha, veja Tudo está bem E definitivamente não está quebrado Veja, olha Ok, antes de dizer qualquer coisa Eu preciso deixar claro que eu planejei isso Isso faz parte de um plano que eu fiz Está indo perfeitamente bem Não é... Não é burro É tudo muito inteligente Você não entendeu Ei, Steve, você fez alguma coisa com seu cabelo? Está diferente Ai, meu Deus, Alex, você é tão engraçada Não, continue Eu só quero ver o que vai acontecer Steve, cuidado com a galinha Não se atreva Isso realmente quebrou, não é? Oi, não queria ir comandar Mas há um pássaro engraçado voando por aqui E não sabemos o que fazer Engraçado? Uau Ah, lá vem ele Oi, meu querido Ah, o pássaro, ele fala Então, vai me falar o que são essas coisas? Ah, você quer dizer a... L... L... 3... O que? L3? Ai, por que eles tinham colocado o nome tão difícil pra isso? Ok, quer saber? São asas e a 5, vamos chamar asas E por que você tem isso? Me desculpe Você viu o que eu fiz? Eu posso voar para qualquer lugar que eu quiser Tão longe quanto os olhos podem ver Só falando, mas me deixe com vontade de fazer de novo Você vai subir até o tombo dessa coisa? Sim, qual é o problema? Ai, entendi Você está com medo de altura, né? Eu não diria com medo É mais como racionalmente aterrorizada Por que está tão preocupada? Que tal pelo fato de se der errado você pode ser esmagado num instante? Dar errado? Tá bom E quando que isso aconteceu antes? Vou considerar o seu silício como nunca Já que eu sou a única pessoa sensível aqui Eu vou construir uma piscina de água Pra você cair com segurança Claro, claro, claro Sim, sim, sim Vai lá, Alex Olha só, moscas Oi, Alex Ah, oi Você gostaria de um pouco de queijo? Só pra avisar, ele parece bem estranho Você... Você sabe que isso é uma esponja, né? Ainda bem, eu preciso treinar mais Ok, vou me esticar Ah, ok, vamos lá Alex, Alex, olha eu E pronto Minha pequena lagoa perfeita Completa com flores Você pode parar com isso? Isso está indo muito bem Ah, não está Ah, eu estou tão cheio Bom, eu não preciso mais disso Steve, suba Esse queijo é muito estranho Belo trabalho construindo aquele buraco a propósito Talvez na próxima vez encher ele com água Seria uma coisa mais esperta a se fazer Au Você está bem? Sim Eu apenas mordi essa coisa e meu dente caiu Você sabe o que isso significa? Que tem um buraco idiota nos meus dentes Quero dizer, isso também Mas você vai ter a visita da fada do dente A fada do dente? A fada do dente É aquela que você coloca um dente embaixo do travesseiro Quando você acorda tem dinheiro? Bingo Ah, qual é? Primeiro, o lance dos fantasmas Agora, fadas Eu acho que você diz coisas só pra me zoar Ah, tá bom, tá bom Quando você for pra cama colocado embaixo do travesseiro Você vai ver Ele acha mesmo que isso vai funcionar? Vamos ver Hum, agora que tá tudo certo Nada a fazer agora se não deitar aqui E esperar pra cair no sono Mal espero para ver a fada do dente na vida real Quando que você acha que ela vai chegar aqui? A qualquer momento Agora Ah, eu pensei que ia funcionar Que tal agora? Psss, nada aconteceu Você acha que eu não sei? Se ela não chegar em breve Não há como a Alex acreditar em mim Se ao menos houvesse uma maneira de pensar que a Alex viu Ai Ao menos que? Quem sou eu? Eu não queria fazer isso O que você disse? Ela não pode acordar Eita, acho que ela acordou Você é a fada do dente? Eu sou a fada do pente Fada do dente Eu disse fada do dente Desculpe, eu tô atrasada Transito é um pesadelo Mas, você voa É, acho que vou dessa Oh meu Deus Oi Você é o Steve? Quero dizer Eu sou o Steve Grande fã do seu trabalho Você poderia assinar minha camisa? Você sabe Eu esqueci Eu até perguntei Você provavelmente deve estar muito ocupada agora como eu, certo? Já aposto que você está Licença Um segundo Vamos Steve Fala de novo Alex, querida Eu sei que você possui algo que pertence a mim Ah, sim Eu tenho Isso caiu de manhã E ela não é uma beleza? Vingaram de um leviosa Mágica Ah, agora foi Então, o que você faz com os dentes que você pega? Você não iria gostar de saber Não, mas sério Então, ela era a real Ei, Steve Você se importa se eu ficar com a varia? É, é muito legal Ah, é claro É teu presente por você me ajudar We got you Lasanha Não é assim que se diz Ei, lasanha flutuante Steve Steve, você está aí? Alex Se você está lendo isso, eu não estou em casa Eu fui coletar madeira para consertar o vazamento no meu telhado Não há necessidade de olhar para mais nada O que é que você faça? Não olhe pela janela Porque eu definitivamente não estou lá Ah, e a propósito Esse era o Steve Faça isso alto e fora de pedra Bom dia Ahn, você precisa de ajuda? Não, 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 não Não toca nisso, não toca Ai, meu Deus, você é uma garota Ai, vamos lá, ok Oi, eu sou o Ben Ei, Ben Alguma ideia do que é de errado com ele? Oh, ok Prometa não rir ou pensar que eu sou doido, mas Ele é uma das minhas invenções Você é um inventor? Ok, ok Você não riu, normalmente as pessoas riem Sim, sim, sim Ele é minha última invenção Você sabe quem é Maria Verisson? Steve Sim Eu não faço ideia de quem é ele Tá Ele está dormindo ali naquela casa Resmungando alguma coisa sobre uma pedra alta ou... Eu não sei Dormindo? De dia? É Ele faz muito isso Podia haver algum jeito de ver os sonhos das outras pessoas Uuuu Eu tenho uma ideia Eu tenho uma invenção Você... Não fica aí Fica aí que eu já volto, ok? Rapidinho Tá bom E eu estou de volta Desculpe pela espera Tive que encontrar algumas peças de reposição Uuuu Vamos ver como isso funciona Uou O que você vê? Eu... Eu não sei Eu não sei Lasanha flutuante? Aham Essa é a casa errada Tente um pouco mais para... Esquerda E aí está Hum Eu esperava que as coisas fossem um pouco mais... Esquisitas Você pode querer se virar? Todos saúdam o Steve Isso é mais parecido com ele O que está acontecendo? Ah Se alguém pudesse nos salvar Não tenha medo, homem com voz nasal Pois eu sou o Steve Aqui para salvar o Steve Oi Alex Você não sabe o que aconteceu no meu sonho Eu sonhei que havia um dragão enorme atacando a nossa aldeia E quando ele estava chegando perto da gente Aham Eu derrotei ele sozinho com a minha super espada E espantei ele daqui Tá bom Eu salvei o dia E todos estavam dizendo o meu nome Ah é Steve Steve Você salvou a gente Ah é E tinha uma estátua enorme de você? Sim Tinha sim Um minuto Como você sabe disso? Ah Novato E bom dia Oi Steve Como que você empilhou todo esse feno? Hã Deixa pra lá Ei Alex Você sabe onde que você deixou as pás? Eu não consigo encontrar em lugar nenhum Eles estão no galpão lá fora Ui Você parece que está Uitinho Muito mal Obrigada E eu acho que é coronavírus Corona? Isso é Contagioso? Não Bobo Sim É Eu sabia disso Eu só estava chocando E Tem uma bolha de meleca Onde? Na sua cara Minha cara Tá ficando gigante O que? Meu rosto? Não A bolha E o que eu faço? Eu não sei Limpa Alguma coisa Qualquer coisa O que? Ah não Alex por favor Eu pensei que ia Eu vou morrer Bem melhor Steve Me desculpa Steve Eu sinto muito Você está bem? Ai Estou Estou bem Você precisa controlar Estes teus espíritos Ah não O que ela está fazendo? Alex no feno não Agora entendi Cadê o Steve? Aí está ele Vai 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 Rápido Antes que Alex acorde O que você está perguntando Mocinho? Ai cara E vamos nós Eu quero dizer Alex Oi Quanto tempo eu não te vejo De quem você está se escondendo O que? Se escondendo? Sem chance Isso é loucura Tá bom E você não está espionando o Ben Ok E se eu estiver Ele está trabalhando o dia todo Naquela coisa Alguma ideia do que ela faz? Acho que daqui a pouco A gente vai descobrir Você está pensando a mesma coisa que eu Que a gente não deveria chegar perto E ele foi Ai meu Deus Ai meu Deus Dá pra falar que sim Se apura por causa das luzes piscantes Steve Faça o que fizer Mas Ups Hora do show Bebê Espera Uou Uou Eu reverenciei o tamanho desse cara Que unidade absoluta Ok amiguinho Hora de sair Nada pra ver aqui Como? Como ele? Tá bom Tchau agora Mais Eu disse Vaza Ei Olha só Passarinhos Uou 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 Por que eu estou ficando tão grande? Eu não sei Você tem que parar Senão eu vou cair A máquina não está me obedecendo Eu não consigo pará-la Puxa o cabo de energia Energia Ok Ah Redstone leva energia Eu acho que eu consegui Bip bip Energia reserva ativada Ah Qual é? Senhoras e senhores Eu trago boas notícias Eu amo notícias boas Boas notícias E as melhores notícias Sim A lenda é verdadeira A TAM A TAM Existe Onde ela está? Está em um lugar secreto Muito longe Onde nada de mal pode acontecer com ela Que barulho que é esse? Desculpa Alguém gostaria de queijo? Gente O vídeo já vai continuar Mas antes disso Deixa seu like E já se inscreve no canal Para você não perder nenhum vídeo E ativa o sininho Vamos voltar para o vídeo agora Beleza? Sério Eles me chamam de campeão Do esconde esconde Campeão? Ha Tá mais para trapaceiro Ah Campeão Fica melhor Eu te desafio uma competição Mas eu sei que eu vou vencer Não é verdade Alex Não é verdade Alex Sim É Sim Eu sou o melhor Eu sou o melhor do esconde esconde Ah é? Prove Ai É verdade Um Dois Três Novato Preciso da tua ajuda Agora Oi Steve Como vai? Eu preciso de uma base secreta Para me esconder Quero dizer Para esconder meus diamantes Sei isso Esconda meus diamantes Me ajuda Me ajuda Base secreta? Olha Você está com sorte Eu acabei de terminar uma Com muita headstone Muito longe da Toquei Toquei Me mostra Ué Onde ela está? Novato Você é um gênio Bom Eu não iria tão longe Mas obrigado Antes que eu esqueça Não toque em nada vermelho Eu coloquei armadilhas Para deixar as pessoas longe Não vou não Aí vou eu Ela está vindo Ok Me presta isso E eu vou dar no pé Obrigado Eu achei que tinha ouvido Alguma coisa Ai Deixa para lá Ah O que Alex está procurando? Ah tá Vou trabalhar Ah Onde ela foi? Ai Alex nunca vai me achar aqui Oi 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 Isso é muito legal Ok Vou tentar Oi Steve é o melhor Ah Isso foi muito grosseiro Qual é? Cadê você? Cadê você? Ah É tão escuro Tem que ter algum tipo De interruptor de luz Aqui em algum lugar Parece mais um rosa escuro Para mim Todas as armadilhas Ativadas Ai não A parede Ela fala Ai 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 Eu me lembro dessa coisa Ai não Eu me lembro desse barulho Ele tem essa altura Veste uma camisa azul E sempre se mete em confusão Ah E ele grita muito Ah Você o conhece? Nunca vi ele Por favor Me tira daqui Por favor Por favor Por favor Por favor Ejetando o intruso Não foi isso que eu quis dizer Ah Ah Te achei Uh Meu nome é Steve Eu sou o campeão Você nunca vai me encontrar Eu sou o Espera Por que você está parecendo um porco espinho? Ai É Uma longa história Agora O toquezinho Final Trigo Não tem nenhum jeito De uma galinha resistir A essa armadilha O que você acha, louquinho? Ah Você não precisava dizer tudo isso Assim eu vou chorar Tá vindo alguém Eu vou me esconder Se esconde Ninguém pode ver Eu disse sem espiar Ah Que dia lindo O sol está brilhando Os pássaros estão cantando Nada poderia arruinar esse momento Ah Eu peguei Eu peguei um Ah Que galinha estranha essa aí Steve Você precisa me ajudar Eu estou presa Oh Ei É Alex Oi Alex Olha Eu tenho um amigo novo Aham Que legal Me ajuda logo Ei Olha esse balde brilhante Balde brilhante? Duvido Sim É sim Ela é Ai Está quente demais Ai Ai Isso Não estava cheio De lava Ai não Não é minha culpa Steve Você precisa fazer alguma coisa Ai não Alex está em perigo Não entre em pânico Não entre em pânico Estou em pânico O que eu faço? Doidinho É isso Alex O doidinho Teve uma ideia Uma ideia? Sim Ele disse Se eu abaixar um pouquinho Você pode segurá-lo Eu posso levantá-lo com segurança Na verdade essa ideia é muito boa Eu sei Ele é muito inteligente Vem Se apresse Ainda não A gente tem que esperar Esperar? Pra que? A lava Ela precisa estar mais perto O que? Por que? Para ser mais dramático Você está me zoando? Ah Ok Agora está legal Certo Pega ele Foi por pouco Não fala mais comigo Mas seu amigo É fofo Você ouviu isso doidinho Você faz parte da família Ah Olha a carinha que ele ficou Vem aqui Dê um abraço no Steve Por ter salvo o dia Ai Meu pé Os teus olhos ainda estão fechados Eles estão fechados Pelos últimos 20 minutos Ok Ótimo E abre Alex Eu apresento pra você Castelo de Areia Não seria a pirâmide do deserto? Não Steve Steve Você já viu o baú secreto? Secreto? O baú secreto Alex Para com isso Confia em mim Eu vi isso aqui Cada lugarzinho De cima Pra baixo Eu tenho mais de Mil por cento de chance Que não tem nada De baú secreto Ei Olha os baús Viu? Eu disse pra você Vamos lá Vamos explorar Steve Espera Você tá vendo aquela tábua de pressão ali no meio? Talvez Certo Então Não pise nela Tá bom? Eu vou abrir esses dois E você pode abrir os outros dois Certo? Ok Parece pão Só umas cordas e um osso E você? É O mesmo Vamos abrir o segundo baú Talvez tenha algo bom Ah Mais lixo Não pode ser Ai O que você achou? Ah Quero dizer Tem nada nessa coisa que tá vazio Frustado Frustado Estive frustrado Ah Desculpa Eu achei que você tinha encontrado algo bom Mas eu aposto que tem mais um montão desses no deserto Eu vou voltar pra cima Volte quando estiver pronto Aham Tô a caminho Olha só o que eu consegui encontrar Dois diamantão Eu mesmo Melhor eu pegar as escadas antes que fixos Ai Isso não parece nada bom Eu avisei ele Ah Olha Diamantes Ah As novas abelhas estão adorando o meu jardim de flores Ah Olha Tem até uma família Uma abelha mamãe Uma abelha papai Ai Duas abelhinhas Ai Tão fofinhas Ok Pra mim chega Ah não Se eu ouvir mais algum barulhinho ouvindo daí Eu vou ficar louco Alex Por favor Você tá ouvindo esses sons É claro que eu ouvi São das abelhas Abelhas Você tá dizendo que esse som vem dessas pequenas abelhas Ah Ah Ok Desculpa Por favor Não me machuca Elas não são simplesmente adoráveis Olha como elas dançam de flor em flor Grande coisa Grande coisa Tudo que elas fazem é flutuar Como Olha pra mim Sou uma abelha Às vezes eu fico preso em casa e não consigo encontrar o caminho para fora da chanela que eu acabei de entrar Ah Zumbido Eu também faço isso Mas não fico me gabando disso Tudo bem Se você diz Ok senhor Eu vou voltar a ler Seja bom com as abelhas E elas serão boas para você Ok Até logo Eu nunca vou conseguir dormir com todo esse barulho Talvez se eu destruir o ninho delas Elas terão que encontrar outro lugar para morar Oh Steve Você realmente se superou desta vez Mas como eu vou distrair elas Uhul Por aqui Será que alguém pediu uma flor fresca com muito pólen extra? Eu aposto que você fez Venha e pegue Está funcionando Ei abelhas Venham aqui Ok Eu distraí Ok doidinho Eu não consigo alcançar o ninho Seja uma boa pessoa Fica parado Vou subir aqui Bem rápido Com licença Um segundo Sinto muito Ok Vamos lá Por que o zumbido está tão alto? Ah olha Todas as abelhas estão voltando para casa Abelhas não 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 Pera aí Por que ela tem pernas? Ai 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 para Ai Por que isso? Steve Ai Tudo bem Eu serei o primeiro a dizer isso Perdidos Perdidos Calma 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 Espera É assim que diz Você pode se acalmar por um segundo Não estamos perdidos A gente só errou Um pouquinho o caminho Tá bom Se perdemos O que é isso Alex? Steve estava certo Steve sempre está certo É sério que você vai escolher esse gabar agora? Ah Guarda para quando saímos daqui Ok? Ah Dê uma olhada se tem alguma saída atrás daquela rocha ali Você quer dizer esse aqui? É Foi uma péssima ideia Ai meu Deus A gente vai ficar acordado a noite toda tentando pensar em alguma coisa Espera um minuto Para cima Alex É isso Ok Me ouça Por que procurar por um caminho por onde entramos Quando poderíamos simplesmente cavar e fazer um novo? Eu não acho que essa é uma boa ideia Alex eu sei o que você vai falar Você sabe? Claro Você ia dizer Oh Steve Como você pensa sobre todas as melhores ideias Quero poder ser tão inteligente e bonito e inteligente E você faz os melhores bolos do mundo Oh bem Eu sei Muito obrigado Eu apenas deixo-os ligados Hum Só que não Mas sério Eu lembro de ter lido sobre isso Ai O que que era? Ah Espera um segundo Eu vou pesquisar Aham Claro Você faz isso Eu vou estar aqui paradinho E não vou deixar você pra trás 23, 24 E Ah Uou O que que foi isso? Aham Para aqueles que pensam que é sábio minerar para cima Parece que está cada vez mais perto Muito cuidado para não cair Ah É uma Uh oh Ai Steve Eu me entendi Ai Cuidado com o cascalho caindo Ah É verdade Isso doeria muito Você não ia gostar disso né Hã Ué Onde ele se meteu? Alex Toma Cuidado com a gravilha Au Gente O vídeo já vai continuar Mas antes disso Deixa seu like E já se inscreve no canal Para você não perder nenhum vídeo E ativa o sininho Vamos voltar para o vídeo agora Beleza? Olha só Steve 3 3 2 1 E Ei Ei Você esqueceu de soprar o api Que lerdo Qual é? Ok Alex Tem que ser muito rápido Coloca alguns desses Alguns daqueles Talvez alguns desses Uma lareira Não Uma lareira não O Steve está na minha cabeça Ok Alguns desses Ai não Alex já começou a construir O que é isso brilhando ali? Uau Eu nunca vi um minério assim antes O que esse botão faz? Ia Outro Isso aqui me dá uma boa ideia Feito Ei Eu acabei de terminar a sua casa Eu não quero me gabar Mas eu acho que vocês vão Adorar Ai Querem vir conhecer? Deixa eu mostrar um tour Tem algumas janelas A luz natural é importante Mas não muito Eu sei que vocês gostam de ficar na sombra né? Ai Também tem algumas florzinhas Porque é muito fofo Ai E que é uma casa sem camas Para dormir Ai meu Deus O que vocês acharam? Eu acho que você devia se virar E ver essa maravilha de casa Mas é só um cubo pequeno É isso aí O meu tem muito mais espaço Camas Janelas Aham Está tudo muito bem Mas a Alex Tudo que eles disseram Foi que queriam que fosse a casa mais atraente Tá bom Vamos ver Vamos perguntar de qual eles gostam mais O meu Ou o seu Bem na sua cara Alex Na sua cara Na sua cara Ah Ah Steve Você não gerou No meu bloco de comando né? O que? Não Sem chance Ok Mas se você fez isso Devo avisá-lo Que esses blocos Desaparecem após um minuto Eles o que? Ai eu acho que eles gostaram da minha casa afinal Ai não Ei Alex Eu posso usar a sua fornalha? A minha não está funcionando Claro que você pode O que você vai cozinhar? Você não vai acreditar Eu encontrei um ovo esverdeado com manchas verdes no chão Não faço ideia do que seja Mas cara Estou com fome Steve Espera Onde exatamente você encontrou esse ovo? Ah Na praia? Ai não 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 A gente tem que ir lá Agora Ué qual que é o problema? Só se apressa Steve Se abaixa Ela não pode ver a gente Ela? Quem é ela? Não faz sentido o que você fala Ai Tá bom Isso É um ovo de tartaruga Eles são muito pequenos E muito frágeis A gente precisa devolver pra mãe Antes que ela perceba que sumiu Ah Isso é fácil Vou só caminhar até lá e dizer Olá Tenho um pouco de conversa fiada Devolver o ovo E vou embora Feito Você ficou maluco? Se ela nos vir andando por aí Com um dos seus ovos Não vai acabar nada bem Você já viu uma mamãe tartaruga Protetora em seu modo ataque? Quer dizer Eu nunca Mas imagino que seja muito lento E muito doloroso E eu fazendo lento Ah Hum Ah Deixar assim mesmo Tudo que eu sei É que precisamos devolvê-lo Antes de clodir Pss Alex Por que é um alien ali dentro do ovo? E por que eu ia comer isso? Não seja tão rude É uma tartaruguinha Ai Ai bonitinho Vamos levar você pra casa em segurança Tá bom? Tá bom Eu vou levar o filhote de tartaruga de volta Ou pros outros ovos Enquanto isso Eu preciso que você distraia a mãe Consegue fazer isso? Ah Eu não sei Alex Ser o centro das atenções É Não é muito minha praia O que? Por que você tá me olhando assim? Ai O que você tá fazendo? Ai Uh Não me toca assim Ai Ei Quero dizer Errei Mamãe tartaruga grande Eu tenho algo realmente super importante para te contar Mas eu posso só realmente fazer se você estiver me olhando Aham Isso Continua Continua Você é boa Você é boa Isso Continue Sim Só mais um pouco E pare Aí está Perfeito Ok Eu só quero dizer que você realmente é linda assim Com essas coisas verdes em você Tipo Uau Eu realmente adoraria te mostrar para minha amiga Alex Se ela se apressasse e chegasse aqui Mas eu tenho certeza que ela tá ocupada Aqui está pequenino Você está seguro agora Você tá usando maquiagem? Você não está? Oh meu Deus Você é aquela beleza natural de tartaruga Que todas as outras tartarugas gostariam de ter Tão bom Você é modelo? Funcionou? Se funcionou Você quer dizer uma família feliz reunida? Então sim Funcionou Funcionou totalmente Pai Fizemos uma coisa boa hoje Steve Agora vamos Vamos voltar para casa Casa? Mas e sobre os outros ovos? Outros ovos? Ai não Uou Como que você dorme tão rápido? Oi Se você gostou do vídeo Não se esquece de se inscrever Para não perder mais nenhum vídeo daqui É isso aí Não se esquece de dar like e ativar o sininho Isso aí galera Beijo 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 Tchau 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 Obrigado.